Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal TNPFan de filmes e séries. Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNPFan. O filme Passa no Cine Aventura, nesse sábado, é um filme de Adam Sander. É um filme, um maluco no golfe. Eu gosto muito desse filme, esse é um filme muito bom. O Maluco no Golfe é um filme de 1996, é um filme de esportes e romance. O nome original do filme é Happy G-Mory, o nome em inglês do filme, nome original. Esse filme, no site Roast Tomatoes, no site Crítica, teve 60% ou críticas mistas para o filme. 60%! Um Maluco no Golfe foi passando Cine Aventura na Rede Record, às 3 horas da tarde. O filme estava passando antes, teve As Panteras. Foi muito bom. As Panteras. Eu assisti As Panteras quando passou. O Maluco no Golfe tem um orçamento de R$ 18 milhões, recadou R$ 41 milhões. Foi uma boa bilheteria para o filme O Maluco no Golfe, o filme de 1996. Adam Sander é muito conhecido por vários filmes, como Gente Grande, O Paizão, alguns filmes do Adam Sander. E esse foi a pasta Cine Aventura desse sábado, Um Maluco no Golfe. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes, da Porta do TPFan. Fã de Um Maluco no Golfe, esse filme é muito bom. Um filme de comédia muito engraçado. Até a próxima! Tchau! 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 O que é isso?